O Crest Alagoas realizou mais uma edição do Qualificação dos Corretores nesta terça-feira, dia 30. Desta vez foi o Workshop Comunicação e Persuasão para o Sucesso em Vendas no Auditório da Unima, o Centro Universitário de Maceió. O evento apresentou experiências e técnicas relacionadas ao tema e foi ministrado por Carlos Conce, diretor do Instituto Carlos Conce Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão de Comunicação e Performance de Líderes. O presidente do Crest, Sérgio Cabral, fez a abertura dos trabalhos e reiterou que a meta principal do Workshop foi expandir conhecimentos que permitam aos corretores de imóveis desenvolver a autoconsciência, a autoconfiança e também impulsionar o desempenho profissional para aumentar o poder de persuasão e as vendas dos participantes do evento. A metodologia utilizada por Carlos Conce consistiu em capacitar os corretores por meio de exposições teóricas e atividades práticas. Ele fez apresentações de várias situações que estão no cenário das necessidades e desejos detectados no cotidiano dos profissionais da corretagem imobiliária. No Workshop também houve a apresentação de recursos audiovisuais que permitem aos corretores aperfeiçoarem a comunicação e a própria apresentação.